Estamos em Búzios, rodando as ruas. Aqui é a Rua do Centro, centro de Búzios, comércio, muitas casas, muita gente. Uma cidade encantadora, Búzios. Vamos conhecendo. Olha aí, olha. Esse é o centro. Ruas do centro de Búzios. Nada de prédios, casas baixas, a cidade toda segue assim. Exatamente. Olha que beleza, olha. Esse é o centro. Esse centro aqui era todo a Búzios, né? No passado. Depois cresceu como cresceu. Vocês viram aí nas filmagens, né? Pois é. Aqui é realmente a parte original, vamos chamar assim. Com essas ruas, aí rua pra um lado, rua pro outro. Uma rua pra lá. Tá em obras. Ah, que legal, olha. Ruas do centro da cidade de Búzios. Também no mesmo estilo, tudo baixinho, né? É. Ah, é. Sinal de trânsito não vejo. Não vi nenhum até. Você viu alguma? Não. Não vemos nenhum. Olha essa rua aqui. Muito bacana, hein? Ruas centrais aqui. Centro de Búzios. Olha que bacana. Gente, que lindo. Lindo, lindo. Tá vendo? O máximo que você vê é um sobrado, ó. Uma casa com uma estrutura em cima e só. Embaixo e em cima, mais nada. Tem um fusca estacionado ali. Onde? Tá ali, ó. Fazendo parte da decoração. Número 1 tá escrito ali. Tudo começou assim. Centro de Búzios. Búzios, vamos conhecendo. Tá vendo? Até as grandes lojas é o mesmo padrão do que é Búzios. De arquitetura, né? Poxa, que bacana. Muita gente inteligente pensou isso antes, né? Pra poder ir seguindo dessa forma. É, exato. Que lindo o centro. Vai conhecendo, pessoal. Tem mais ruas pra lá, né? Olha. A gente vai mostrando aqui. Aham. O que é possível mostrar. Passou ali a drogaria. Cafés. Enfim, tem tudo aí que você precisar. Muita moto, muito bug, muita bicicleta, muito tudo. E muito verde. Olha esse local aqui. Um sonho, né? Gente, que incrível. Muito bom. Lindo. Olha que linda. Essas palmeiras. Uma praça enorme aqui. É uma arborização. Não sei se é uma praça. É uma praça, é uma área. Não é uma praça, não. É uma área... Parque. Um parque. Não, não, não. É, exatamente. Olha, mas é fechado, ó. Tá vendo? Tem uma porteira ali. E todo mundo que precisa entrar lá, passa por ali. Lá dentro tem toda essa... Não sei se é uma propriedade particular ou se é uma propriedade guardada, porque tá parecendo que é aquela vegetação bem característica de beira de praia, né? Aham. Esse é o centro de Búzios, olha. Isso aí. Vamos mostrando aqui pra todo mundo. Todas essas empresas seguindo o padrão. Olha ali, que lindo. Olha isso. É realmente a primavera aqui em Búzios aparece bem, né? Aham. Olha as árvores, que lindos, olha. Lindo, maravilhoso. Nota mil pra Búzios. Um giro na cidade de Búzios, região dos lagos Rio de Janeiro. Exatamente. Uma cidade verdinha, verdinha. Olha. Uma praia verdinha, vamos dizer. Uma praia verdinha. Cheia de novidades e encantos. Uma praia verdinha. Obrigado.